É, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando Meu Deus Sky, o que você está fazendo? Bom, eu trago pra vocês mais um vídeo de portal É, isso mesmo Agora eu sei que vocês devem estar se pensando Ah não, não vem com aquelas coisas fake, blá blá blá, chato pra caramba, meu Deus Galera, infelizmente, ou felizmente, eu descobri um jeito de criar um portal para o mundo do Pokémon E lá, meu amigo, lá tem Pokémon lendário, Pokémon Shine e Mega Pokémon Você está duvidando ainda? Ah, meu amigo, está duvidando mesmo Mas eu vou provar pra vocês hoje Ah, meu amigo, não tem essa de que, ó Isso aqui, ó, isso aqui não é obsidian Está vendo isso aqui? Isso aqui não é obsidian, meu amigo Isso aqui é um truque Isso aqui é outra coisa, está vendo? Não é obsidian isso aqui Não estou camufando aqui textura não, meu amigo Aqui é verdade e crua Olha só Eu tenho um item mágico Não, calma aí Vocês ainda, eu acho que vocês ainda estão duvidando, né? É, eu sei que vocês estão duvidando Mas olha só O Flint não está fazendo isso aqui, abrir um portal? Ué Ah, eu estou falando pra vocês que eu descobri outra coisa no Minecraft, mano Eu estou falando, mano Vocês, vocês, vocês Mano, eu vou provar agora pra vocês Estão vendo isso aqui? É um balde de água colorida Aí vocês perguntam Como é que eu peguei esse balde de água colorida? Meu amigo Nem eu sei como é que eu fiz isso É o seguinte É muito difícil É muito raro Esse balde São poucos no Minecraft que conseguem Você tem que zerar o Minecraft É Eu zerei o Minecraft É incrível que pareça E é muito difícil Mas se você conseguir esse balde de água colorida Você consegue criar o portal pra onde você bem entender E hoje é óbvio Que eu vou criar o portal para o mundo do Pokémon Aonde só vai ter lendário Pokémon Shiny e Pokémon Mega Mega evolução, sabe? Aquela Mega evolução muito da hora Você está duvidando? Então, vamos fazer um trato Se eu abrir esse portal, vocês deixam o like Se eu não abrir esse portal, vocês dão o dislike Ó, é sério mesmo Tô falando Não tô brincando não Você acha que eu tô brincando? Não tô não? Rapaz, vocês estão duvidando de mim? Aqui ó Vocês ainda estão duvidando de mim? Vocês estão duvidando de mim? Vocês estão vendo aqui ó O portal na frente de vocês Vocês estão vendo? Vocês viram? Agora fi, trato é trato Rebenta o like aí meu chapa É isso aí Enfim Mesma coisa de sempre Vamos contar do E3 Gritar Shazam E pular naquele trem E ver pra onde nós vai Eu espero no fundo do coração Que seja o mundo do Pokémon Então, todo mundo gritando Pokémon aí agora É Pensou em Pokémon? Falou Pokémon? Olhou pra sua mãe e falou Mãe Pokémon Pronto, você falou isso aí E nós vai pro mundo do Pokémon É, então vamos lá Respirando, vamos Um Três Tô brincando Vamos No três Um, dois, três e jacaré Não, calma Tá bem Ok, ok, ok Eu sei que eu tô fazendo piada horrível Horrorosa Então vamos lá Acerta agora Um É dois E é três E Shazam Vamos lá Pokémon E é Ok É Ah, aquele portal me levou pra cá Eu espero do fundo do coração que esteja certo Porque eu falei pra vocês Que ia provar pra vocês Que realmente é possível sim vir pra esse portal Utilizando aquele balde mágico Mas Enfim Deixa eu ver o zito que eu consegui aqui Olha Eu tenho um frog que eu não consigo ver ele Ah, ele tá morto Mas deixa eu ver Ah, realidade virtual Ah, é um óculos Olha assim Eu consigo ver até melhor Caramba Será que esse óculos faz eu ver os Pokémon? Cara Essa dimensão aqui parece ser doida mesmo É uma nova dimensão do Minecraft, mano Ué Olha que esse óculos tá É bugado Ah não Ah Eu tô vendo um Pokémon mesmo Rapaz do céu Eu falei pra vocês que essa dimensão ia dar certo Bom, eu tenho Master Ball Tenho muitas Master Ball aqui O que eu devo fazer Eu acho que é entrar dentro desse grande ginásio Hum Lá dentro devem estar todos os Pokémon que eu falei pra vocês, mano Rapaz do céu Vocês duvidaram de mim, né Rapaz do céu Vocês ficaram duvidando de mim Eu falei pra vocês que era possível sim, mano Então vamos ver se realmente nós vamos chegar na dimensão dos Pokémon lendários Shines e Mega Evoluções Mano, eu espero no fundo do coração mesmo que ela consiga Porque, mano, isso é um Pokémon impossível de conseguir Meu pai amado, chegou a travar tudo aqui, mano E meu caneco furado Rapaz do céu Esse sim arrebentou a boca do balão Foi tudo Esse foi o portal mais doido Olha O Kyogre Meu Deus Meu Deus Mano O Mega Shiny Caraca, que Pokémon doido é esse? Um Slekshine Um Sepertéria Mega Um Graninja Shiny Meu Deus do céu Os Pokémon não param de querer lutar contra mim Beleza Agora eu não tenho Neneteus Shiny Meu Deus Tem um Hedgehog Shiny aqui Meu pai amado Tem um Deox Shiny aqui Meu Jesus Meu Deus do céu Eu tô no paraíso dos Pokémon Eu falei pra vocês que era possível Vocês duvidaram de mim E está aqui Caraca, aqui só tem Pokémon doido, mano Que doideira é essa? É, vamos largar a mão de ser besta E sair capturando Já que eu tenho muitas Master Balls É, vem cá, Gring Vem cá que eu... Meu Deus Meu Deus Vem cá, Zapetei Ah, Zapetei Você não vai esquecer a parte de mim, não O que é esse Mewtwozão aqui, mano? Rapaz, que loucura é essa, mano? Ih, agora esse Pokémon Tu queres duelar comigo Ih, rapaz Vem cá, Mewtwozão Você não vai escapar Ah, meu Deus Tem muito Tem aqui o Groudon Esse Groudon que ele tá É tudo bugado Meu Deus Agora que eu vi Ah, vem cá, Jordão Rapaz do céu Tem muito Pokémon aqui, mano Olha, tem um Articuno lá Full bugado Eita Olha aqui Meu Deus Tem... Eu acho que é Delp Deox É, Delp Eu não sei Mas é que é Pokémon de Fogo Do Frenak A evolução dele E a Shine Que da hora, mano Tem um Lug e a Shine voando ali Tem aqui Olha, eu vou captar Deixa eu pôr uma Shine aqui Olha, Neteis Vem pra mim Eu gosto de ser Olha, tem um outro lendário Não é, não, não é Tem outro lendário Não é, não Eu acho que eu me enganei um pouco Pô, esse Neteis Ela não fica, não Fica aí Caraca, mano Isso tá muito da hora Tem, tipo Muito, muito Pokémon aqui, mano Nossa, deve ter muita coisa Pra fazer com esses Pokémon, mano Quero testar um por um Deixa eu captar isso aqui Captar isso aqui Vem tudo pra mim Tudo pra mim Que agora eu montei meu time E vou tentar adorar Contra esses aqui É E os Pokémon que eu achar Que estiver lá fora também Mano Nós capturamos muito Pokémon, velho Dá pra nós ver, tipo Um por um Pra ver que tipo de Pokémon são esses Mano Essa aqui foi a dimensão Mais doida Que eu já fui E essa aqui funciona Cê é doido Vem cá Pede outro Vem cá Que eu vou pedir é outro As piadas horrorosas que eu faço Mas tudo bem, né, galera Cada uma com as nossas piadas Mano Que doideira, velho Que doideira Será que Meu Prime Caiogre Ele consegue Ganhar de algum Ou eu uso meu Deox aqui Tudo Tudo malzão Mano Eu vou usar no Stilex Vem cá Vem cá, mano Eu quero ver se você peita Quero ver se você peita O meu bicho doido Vai tomar um Psyche Tipo de aqui, mano Só pra ficar ligeiro Rapaz, ele peita Rapaz, ele já foi Já foi pro Guadbar Já Já vai pro Guadbar Ih, ele não peita não, mano Eu acho que é Eu que não tô peitando Mas é, então Toma um Psyche Não aguentou Peidou na murchaca Mas não tem problema Agora que eu vi Tem dois Ho-Ho Doi Ho-Ho aqui E tem um Mewtwo Shine ali, mano Que viagem é essa? O que esse Mewtwo Shine Você vai fazer, mano? Mano, eu tenho que explorar Meu Deus do céu, velho Meu Deus Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Quero vir aqui E esse Mewtwo Shine Esse Mewtwo Shinezão aqui, mano O que esse Mewtwo Shinezão tem aqui Pra peitar nós, mano? Eu quero ver se não tem Nenhum treinador aqui Se tiver algum treinador, mano Vai montar nosso time E vai duelar contra ele, mano É o seguinte Eu só preciso Duelar contra esse Mewtwo Não, vou pegar esse Mewtwo Porque ele é Shine, né, mano Mewtwo Shine Ele é raríssimo Não é toda vez Não é tão fácil Chegar assim Só indo pra essa dimensão mesmo Que tu vai conseguir, mano O bagulho é doido mesmo Rebetei a boca do balão Enfim Eu acho O que é esse Lucario aqui? Nossa, é um Mega Lucario Eu quero Mega Lucario é muito bom Mas enfim Eu vou 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 testar esse meu Meu Caiogre aqui, mano Pra ver Caiogre primal, mano Caiogre primal é um monstro Vamos ver aqui Como que ele vai ser aqui Vem cá, fi Toma Toma Vamos ver esse meu Caiogre primal Como que ele é, mano Deixa eu ver o que ele Meu pai Ele tem origem Vai arrebentar Esse Pokémon Se pegar, né Pelo jeito Tu não tá pegando O origem Pegou Meu caneco furado, mano Isso aqui é muito bala É muito bala Meu Caneco Eu tô Tem outro lendário aqui, mano Uh, se a Shiny É dos novos Vem pra mim Vem pra mim, seu Nanico Obrigado Será que tem mais algum? Mas não sei, mano Tem tanto Pokémon aqui Que capaz de eu ter perdido algum Mas vamos testar o nosso Greninja Será que o nosso Greninja Ele é bom? Ele é bom? Será que ele é bom? Não sei se ele é bom Será que ele vai arrebentar tudo? Mano, eu tô surpreso Esse meu Caiogrão Vem cá, Greninja Vai pro duelo Vai pro duelo, maluco Ih, salve Deixa eu ver aqui Beleza Nosso Greninja Ih, rapaz Não tem muita coisa não, mano Sinto muito nem informar Mas o nosso Greninja bonito Veio o Shiny aqui, mano Ele não tem tanta coisa não, mano Azedou o pé do frango pra ele Vou usar o substituto Ih, nem adianta usar o substituto Ih Peidou no Zé do frango Peidou no Zé do frango Rapaz do céu Azedou Mas é, já que ele tá achando que pode? Ele acha que é o quê? Ele pode ir contra mim? Ele pode ir contra mim mesmo Ele é o cara mesmo Ele é o cara Mas eu quero ver se tem algum treinador aqui Toma Deixa eu ver Ih Que doideira é essa? Que doideira é essa? Mano Vamos lá ver os Pokémon que nós tem Montar o nosso time E voltar aqui E ver se tem algum treinador pra lá É, pra ver se tem algum treinador aqui Que possa azedar o nosso pé do frango Mas acho que Acho que não vai ter treinador Mas provavelmente tem um treinador Porque aqui é uma arena De batalha Né? Então provavelmente uma hora vai vir um treinador Mas vamos só Ver no PC os time nossos Pra montar e recuperar a vida E voltar ali E tentar alguma coisa Que doideira é essa? Tem um bug muito louco que tá acontecendo aqui Vamos pra cá Nossa, isso aqui tá tudo é bugado Essa dimensão aqui Acho que eu retorci tudo Eu não sei como é que eu vim pra aqui Eu quero ver quem vai achar um bug daquele Que é muito raro Mas enfim Vamos continuar aqui, né? Ahn Deixa eu vir aqui no computador E ver É óbvio Nossa, eu quero testar Hummm Rapaz do céu Eu só tenho Pokémon monstro Deixa eu trocar isso aqui pra cá Mano Guicho Caraca, mas sabe que esse Nossa, o pediu É brabo Esse é Esse é brabo Deixa eu ver se tem mais algum outro brabo aqui, mano Nossa, tem o nosso Mega Charizard Nossa, tá muito Pokémon brabo aqui Mas credo Mas tem muito Pokémon brabo, mano Tem o Deox Velho Deox, mano Deox, velho Shine Que doideira, mano Que doideira louca é essa, mano Rapaz do céu Nós só tem Pokémon brabo nesse trem Tá chovendo, mano Pra ajudar Tá chovendo Pra atrapalhar O nosso rolê doido, mano Vamos voltar lá pra nossa toquinha Porque esses daqui são os Pokémon brabo pra nós, mano Pokémon que vai arrebentar é tudo Mano do céu Isso aqui tá muito doido Vamos voltar pra cá e ver os Pokémon que nós conseguimos, mano Ver os Pokémon que nós conseguimos Porque Vai Entra nessa porta aqui Tomar banho, mano Você é louco Tá Esse é o time Red Esse é o time Azul Vamos pro time Azul Porque nós quer lutar aqui contra algum treinador Pra testar esse nosso time brabo Pra ver o que ele tem Mas ele não vai peitar, mano Ele não vai conseguir peitar, mano Porque o bagulho é doido Aqui o bagulho é doido Aqui não é tudo doido Doido Vamos entrar nessa arena aqui Arrebentar todo mundo E ver Eu vou arrebentar o bagulho balão Agora espero que não trave mais Mas enfim Vamos lá Rapaz do céu Hum Tá ali o treinador Eu sabia que ele ia esperar Então Quer dizer que se eu destruir ele Eu também consigo voltar pra minha casa É Que conforme o portal Gente Se você vier pra casa Você vai ter que ganhar de um treinador Ganhando dele Você vai conseguir voltar pra sua dimensão E fica livre Entre outras dimensões Você vai poder voltar aqui Quantas vezes quiser Eu acho né Eu não sei se o portal vai ter que quebrar Se o portal tiver quebrado Aí azedou Azedou Porque pra achar aquele outro balde Vai ser muito Muito difícil Mas esse panacão aqui ó Esse 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 Zeruela Vai arrebentar ele Vai conhecer o poder da arrebentação do Shazam Hum Rapaz Eu não sei nem com quem eu começo Eu não sei Eu acho que eu tô pensando em começar com o meu Kyogre Sabe Porque o Kyogre Ele é o seguinte Não Eu vou começar com o meu Graul Meu Graul é o seguinte Ele vai botar pra tremer o chão Já vai cair Que é Bum Tremeu foi é tudo Vem cá filho Só vai Hum Ô Bicho tem o Mewtwo Ah rapaz Você acha que é tão fácil assim de ter eu Não é Ó Eu tenho Eu não sei pronunciar isso Mas tudo bem Vou Vou só aqui ó Pou É meu amigo É meu amigo Parece que o seu Mewtwo Não está me peitando Não é mesmo Por quê Porque eu sou um Graul Ih Ele usou disable Hum Só tomo um set power então Meu amigo E é isso aí meu amigo É assim que funciona Parece que seu Mewtwo Ele não é muito bom Não é mesmo Porque você não é um treinador Para o Skyzing Game Preach É isso mesmo Skyzing Game Preach Ele arrebenta Pouco do balão Ih Ih Maluco Ih um Dragonite Agora O que você já faz com o Dragonite Nossa Pum Dá um Pum Pum Nele Entendeu Esse Dragonite Ele tá 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 começando a A usar Boost É melhor nós trocar de Pokémon Mão né Antes que azeda a boca do balão Esse Dragonite tá usando Boost Então não é preciso eliminar ele de uma vez Né Ai meu paizinho Mundo Foi Ainda bem Você acha que Meu Deus Não é quase Agora Eu posso usar isso aqui Isso aqui mano É Tira e queda É Não pegou Então vou ter que dar um Origin Pulse Ai meu pai Ai meu pai Ai meu pai Pega Pelo amor de Deus Ah não Meu ca O meu caiogre Vé Ah não mano Aí complica Mas não tem problema Não tem problema Ele acha que é bom Então ele vai sentir o poder Poder Ai meu pai Ai meu pai Não tem poder Não tem poder Não tem poder Azedo Azedo Rapaz do céu Esse ai quase que tá brabo Ainda bem que né Ele tá dormindo Ai não Ele tá dormindo não Rapaz do céu Eu por um momento Ai azedou a boca Agora azedou a pelúcia Foi a tudo Ih esse cara vai me arrebentar Hum Eu não tenho poder Nossa senhora Esse bicho tá me arrebentando Toma Ai Ah não ganhei Beleza Beleza Rapaz do céu Por um momento Eu achei que ia perder Até parece que eu ia perder No Pokémon mesmo Por um momento Eu achei Nossa Que 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 Mas toma E Toma Tem mais um ainda Mano Nossa Um Mas F Só toma E toma de novo No meu meu tio Foi muito de boa Cara Ué Eu ia agradecer ele mano Por ter batalhado comigo Para não ter ganhado Para não ter isso aqui Isso aqui Entendeu Poxa vida Que falta de educação Mas enfim galera Tem um problema Eu não sei Eu não sei como sair desse mundo Eu inventei aquela história De ter que matar o treinador Não tem Não tem não Esse só treinador Que spawna ali mesmo Normal Um treinador Que aparece ali Uma vez por dia Para ir batalhar E ganhar XP Agora não sei mano Tava lá Não sei Quando tem que ter um livro de regra Quando aparece aqui Azedou Azedou Mas apesar que não é ruim Ficar aqui no mundo de Pokémon Não é muito ruim Ficar aqui É legal É divertido Eu não sei o que vai ter para lá Eu realmente não faço a mínima ideia O que vai acontecer Aqui para frente Com a minha vida Eu só queria Eu queria voltar para casa Mas eu não sei como Aqui Eu realmente não sei para onde isso vai me levar Agora eu sei para onde isso vai me levar Eu acho que provavelmente Isso aqui vai me levar para casa agora Então acho que realmente Eu ganhando daquele treinador Abriu esse portal aqui É Eu acho que eu vou dizer adeus Para esse mundo né Foi muito legal estar aqui É Eu espero poder voltar aqui No mundo de Pokémon né Eu espero ter ajudado vocês aí também Que estava muito curioso Como vim para o mundo de Pokémon Ah então vamos voltar para casa né Fazer o que Mas tem que ir né Ih Vambora Ah não velho Eu quebrou o portal mano Como é que eu vou voltar agora Não dá mais Ah não velho Para Ah não Ah não Aí Não Aí é sacanagem Vendo Será que eu só pegar água consigo? Bom eu não sei Hoje eu posso tentar ser só pegando água Porque eu estou com o balde mágico Eu na verdade Eu vou tentar agora Será que tem um coisinho de água aqui? Porque velho Eu queria voltar para aquele outro mundo lá Porque é divertido mano Vocês não acharam divertido? Vocês não acharam divertido? Eu achei divertido pra caramba É não tem como É ferrou Eu vou ter que agora Dar minha vida de novo aqui Para poder Conseguir um outro balde desses Para ir para outra dimensão Ah Mas eu não vou perder muito meu tempo nisso Porque eu vou pesquisar Outra dimensão Para estar trazendo para vocês Mas é isso aí galinha Do fundo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe que like E coloque aí no comentário também Qual é o outro portal Que você quer conhecer Que eu vou dar um jeito De estar trazendo aqui para vocês Beleza? Então Um abraço Sky E um beijo para quem quer E Fui Fui